Eu quero divulgar um trabalho que eu realizo há muitos anos sobre atendimento a animais silvestres. Esses animais silvestres se acidentam, são atropelados e muitas vezes acabam morrendo por falta de assistência, porque não existe nenhum órgão público que socorre esse tipo de animais. Porque a medicina de animais silvestres é um ramo da veterinária que agora se tornou uma especialidade. E antigamente era uma matéria opcional. E ainda hoje também em muitas faculdades o veterinário não sai capacitado para isso. Para mim poder atender animais silvestres, em primeiro lugar, foi um grande amor pelos animais. Uma grande dedicação que eu tive e interesse em participar de vários cursos, fazer pós-graduação em zoologia. Para mim poder salvar vidas desses animais que não tem dono. Então quando as pessoas encontram esses animais atropelados, nas fazendas, em vias públicas, muitas vezes são conduzidos pela patrã, pelos bombeiros, polícia rodoviária, e pelas próprias pessoas de bom coração que às vezes param o carro e socorrem o animal. Eu tenho recebido animais de Uruguaiana, que um médico ia passando, encontrou na estrada um corujão, pegou e veio, mandou o motorista trazer até a minha clínica. Então eu noto que como tem gente boa nesse mundo, como tem gente que se preocupa e dão valor para os animais silvestres. E eu acho que esses animais, eles foram colocados no mundo com a missão de tornar a nossa vida melhor, mais bonita. E esses animais são lindos, desde uma cobra até uma ave, eles têm coloração linda, são maravilhosos, e muitos estão morrendo antes da gente saber para que eles vieram aqui na Terra. Quem sabe a cura de alguma doença grave não está no veneno de uma serpente, que já está sendo usada hoje para fabricação de medicamentos. Então eu tenho recebido na minha clínica viados, gambás, tatu, graxaim, principalmente aves. As aves que eu mais recebo, que tem mais frequência, são as corujas. As corujas, por terem hábitos noturnos, elas de dia não se orientam muito bem, e elas estão peixando muito em fio de luz. Além de quebrar a asa, elas tomam choques, e muitas vezes acabam tendo que ser submetidas à cirurgia, tem que amputar a asa. Aí esses animais às vezes não podem ser soltos novamente na natureza. A maior gratificação de um veterinário que trabalha com animal silvestre, é poder recuperá-lo, poder deixar ele em condições de ser solto novamente na natureza. E muitas vezes isso não é possível. Então quando não é possível, nós temos que achar um destino para eles, que geralmente são os zoológicos. Então são vários atendimentos que eu faço, e com o tempo me tornei referência nesse atendimento, eu recebo de várias cidades aqui da Redondeza, animais machucados, animais sem dono. Porque se chegar uma pessoa que tem um papagaio, que cria, ou uma arara, qualquer animal silvestre que crie em sua residência, eu claro que eu vou cobrar, porque eu tenho uma clínica particular. Mas eu presto gratuitamente esse serviço para animais sem dono, e faço cirurgias, raio-x, ecografia, o que tem que fazer, e a gente recupera e reintroduz na natureza. Foi com esse serviço que há muitos anos atrás surgiu a ideia de ser feito um zoológico municipal em Cachoeira para abrigar esses animais mutilados que não podiam mais voar, que não podiam mais ser soltos na natureza. E o nosso zoológico, então, é um local que não é só uma coleção de animais presos, são animais que estão vivos graças à existência do zoológico, porque senão eles morreriam se fossem soltos novamente na natureza. Até a próxima!